Música Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Top Money e mais uma vez contamos com a participação de vocês nos mandando perguntas, nos mandando mensagens para as redes sociais você já sabe inclusive o nosso endereço no Twitter, o arroba Top Money TV e no Facebook, facebook.com.br Top Money TV hoje contamos mais uma vez com a participação também do nosso amigo Alex Arcanjo especialista em liderança e empreendedor contamos com os nossos já conhecidos amigos dos outros programas Conrado Navarro e André Massaro e o tema foi justamente encaminhado por vocês leitores é uma pergunta do amigo Diego, que é microempreendedor e até aqui ele diz que os negócios deles estão relativamente bem pois ele está sempre buscando melhorar ele quer saber se hoje em dia é necessário fazer alguma faculdade para conseguir mais oportunidades ou se apenas com o foco em inovação e qualidade ele consegue ter sucesso ele pergunta ainda até que ponto é viável investir em uma faculdade que exige dinheiro e principalmente tempo, quando o meu foco é construir empresas e não ser subordinado então para começar respondendo ao Diego, vou passar a bola para o nosso querido amigo Alex que é especialista nesse tema e com certeza tem um testemunho importante sobre esse assunto ok, obrigado Ricardo na verdade, essa pergunta é muito interessante eu passei por esse dilema tempo não faz muito tempo eu sou empreendedor, comecei uma escola de inglês dentro do meu próprio lar como estagiário eu já tinha um filho, filho de dois anos então todos os fatores que poderiam ocorrer para não dar certo esse negócio ocorreram meu filho atrapalhava a aula eu morava num lugar que não era bem localizado eu tinha aula na cozinha e na sala eu tinha poucos recursos eu não tinha dinheiro nem para imprimir panfleto embora eu tenha aberto e conseguido abrir uma escola de inglês hoje nós temos 230 alunos em menos de 3 anos praticamente 3 anos que eu abri a escola eu atribuo isso o fato de ser a minha voz interior que é eu amar ensinar eu amo ensinar eu faria até de graça se eu pudesse mas não é o caso então esse é o primeiro ponto e o segundo é que curiosamente quando eu pergunto para as pessoas eu tenho uma escola de inglês então eu sou formado em? todo mundo pensa letras, né? não, eu sou farmacêutico então eu sou formado em farmácia embora o trabalho como farmacêutico eu desempenhei até aqui em São Paulo em algumas indústrias como estagiário eu pude ver vários aspectos que também me encantavam à medida que nós vamos amadurecendo eu fui percebendo cada vez de forma mais evidente aquilo em que realmente eu era bom e a percepção que eu tenho é que aqueles que desenvolvem a sua carreira fundamentados nos pontos em que eles realmente são muito fortes eles conseguem êxito então eu comecei a fazer a pergunta para as pessoas olha, resume numa palavra em que eu sou bom na sua opinião porque talento é aquilo que eu acredito que eu faço bem e as pessoas concordam com isso se as pessoas não concordam é hobby então eu comecei eu, Ricardo a perceber que havia um padrão observei que era minha voz interior comecei com o primeiro cliente e aí foi o segundo cliente terceiro cliente quando finalmente eu peguei o canudo peguei o diploma na mão eu estava com um problema bom eu tinha 40 alunos dentro da minha casa e eu já ganhava mais que o farmacêutico eu tinha muito mais flexibilidade que o farmacêutico eu percebi que eu amava aquilo que eu fazia e a união desses fatores cravaram para mim que essa seria a minha trajetória e hoje eu estou muito feliz de estar dando muito certo o negócio legal então vou perguntar agora para o André a gente está acostumado a ver principalmente na mídia algumas pessoas que conseguiram alcançar bastante sucesso e não precisaram fazer a faculdade então a gente vê aí o Steve Jobs que é um caso bastante famoso o próprio Bill Gates que lá também não finalizou a faculdade conseguiram alcançar o sucesso estão nas listas o Steve Jobs não mais acho que ele já morreu mas é o Richard Branson exatamente existem diversos exemplos mas a gente percebe que são casos isolados na sua opinião pensando justamente lá na frente de repente não dá certo será que esse lado acadêmico enfim ter uma profissão não é importante se de repente tudo der errado e você ter um caminho para seguir eu acho às vezes um pouco perigoso usar essas pessoas como exemplo porque elas são assim a exceção da exceção da exceção o ponto totalmente fora da curva então por exemplo você atribuir de alguma forma o sucesso do Steve Jobs a parte dele não ter estudado é a mesma coisa que você achar que todo camelô vai virar o Silvio Santos quer dizer é uma coisa que não faz sentido nós estamos falando de exceção e basta a gente sair na rua e observar e a gente vai ver que com exceção desses casos a maioria das pessoas que fazem grande sucesso profissional etc são pessoas que estudaram são pessoas que têm algum conhecimento então assim eu vejo o conhecimento formal aquele adquirido numa faculdade etc eu não vou dizer que eu dou grande valor para aquele conhecimento porque todos nós aqui estudando na faculdade a gente sabe que na faculdade pouco se estuda daqui das contas mas aquilo é uma ferramenta de sinalização vamos dizer assim a pessoa que sai da faculdade ela é vista pelo mundo como alguém que passou por um filtro que foi pré-aprovado então isso óbvio coloca a pessoa numa situação mais privilegiada seja lá para o que ela for fazer pode ser justo injusto preconceituoso etc eu não sei mas não importa porque o mundo funciona assim na nossa opinião não vale nada no caso do empreendedor no caso específico do Diego ele está trazendo uma dúvida que é muito comum do empreendedor porque o empreendedor não precisa do certificado ele não precisa do diploma pra quem que eu vou mostrar isso? eu não tenho que provar pra alguém que eu sou que eu estudei eu preciso daquele conhecimento pro meu uso então as vezes o empreendedor pensando nisso ele acaba se auto-educando mas ele se auto-educa de uma forma que eu não acho que é adequada então o que que ele faz? muitas vezes ele vai ler livros de negócio ele vai ver por exemplo essas palestrinhas apresentações que estão se tornando muito populares na internet ultimamente que sempre vem algum grupo de negócios e fala etc tudo bem isso é informação é legal toda informação tem sua utilidade mas a pessoa precisa ser cuidadosa pra ela não fazer uma formação baseada em opiniões porque hoje assim 99% dos livros de negócio que a gente vê numa livraria não são fatos são opiniões é fato a gente vai ver em livro texto que é livro que dá em faculdade que é livro que dá em escola que é chato que é desagradável mas ele te dá informação crua pra que você forme a sua opinião em cima dela então assim eu acho que a auto-educação é viável pro empresário pro empreendedor se ele optar por fazer isso por uma questão de custo de flexibilidade de tempo contanto que ele monte pra ele um bom currículo e um currículo assim que seja consistente que tenha começo meio e fim que ele pegue uma boa base porque a faculdade no fim das contas o que ela dá? ela dá um bom currículo e eu posso dizer assim eu sou professor em cursos de pós-graduação eu dou aula em escolas de vários níveis desde escolas populares até escolas elitizadas eu posso dizer que em termos curriculares tem muito pouca diferença o que faz a diferença é a qualidade do aluno que está lá dentro então assim ele pode usar a faculdade até como fonte de inspiração pra montar seu próprio currículo mas ele precisa da base ele tem que sair da tentação de pegar coisas pré-mastigadas já opinadas etc porque senão ele vai adquirir pra cima uma formação muito frágil e totalmente enviesada na dúvida eu sei que não é a resposta que o Diogo gostaria de ouvir eu acho mas na dúvida vai pra faculdade Conrado você também tem uma história bastante interessante quer dizer antes de você se especializar e depois fazer bastante cursos e se graduar e se pós-graduar em relação a parte de finanças também teve uma experiência numa outra área inclusive essa é a sua formação inicial o que você pode falar agora como inclusive empreendedor o que você pode falar dessa experiência que você carregou eu acho que o Diego trouxe uma pergunta muito legal porque ele está abrindo o coração dele dizendo o seguinte olha eu tenho um espírito empreendedor eu vivo um estilo de vida empreendedor aquele negócio de gostar do risco ele já tentou e já começou o negócio dele ele acabou de dizer que está indo bem e que ele quer melhorar e que ele quer evoluir e ele fica com essa dúvida porque ele sabe um pouco do que o André falou assim intuitivamente ele sabe que existe um conhecimento que ele precisa buscar e que ele não está encontrando digamos nas suas leituras tradicionais ou no seu dia a dia de acompanhar outras pessoas que ele admira assistir algumas coisas pela internet mas ele não decidiu ainda se vai valer a pena investir tanto tempo e tanto dinheiro para buscar um conhecimento que muitas vezes ele acha que vai encontrar de outra maneira e isso eu passei isso quer dizer eu vivi isso como do ponto de vista pessoal e profissional eu estudei ciências da computação me formei nessa área de informática e computação sistemas e hoje a gente trabalha com outra coisa que é finanças a educação financeira totalmente diferente mas eu não acho que foi um desperdício porque eu aprendi muito como o André falou baseando esse conhecimento em livros, textos em relacionamento com professores e também com colegas muito do que hoje eu sou como profissional então eu não acho que é necessariamente perda de tempo eu não gosto das pessoas que fazem essa comparação do tipo assim eu vou sair para empreender ou eu vou dedicar esse mesmo tempo que eu dedicaria para um negócio para fazer uma faculdade e eventualmente virar um profissional uma ovelha que vai seguir aquilo que outras pessoas estão fazendo eu acho que você não precisa ser 8 ou 80 eu acho que essa essa paixão que o empreendedor tem você não consegue tirar dele então se ele tentar esse primeiro negócio que ele está fazendo está dando certo a hora que der errado ele não vai deixar de ter esse espírito de empreendedor ele provavelmente vai tentar uma segunda vez ou com uma área diferente ou com algum aprendizado que ele teve da primeira vez para ver se ele consegue naquela tentativa ter sucesso e muitas vezes para essa segunda tentativa dar certo ele pode fazer algum curso ou estudar alguma coisa de uma forma mais profunda como o André colocou e aquilo vai agregar para ele algo que ele não tinha anteriormente aí eu volto de novo para o exemplo pessoal eu passei por essa experiência de ter empresas que não deram certo de ter que começar um negócio e fechar um negócio e aí eu tive que ser humilde o suficiente para entender que eu não tinha o conhecimento adequado de gestão daquele negócio eu não conhecia a maneira correta de gerenciar o negócio eu não sabia administrar o negócio então eu precisei fazer algo fora da minha zona de conforto principalmente naquele assunto que eu gostava para eu adquirir esse conhecimento para eu aplicar na empresa então eu fui me especializar em gestão em finanças em negócio por uma necessidade para gerenciar aqueles negócios que eu estava começando a construir e com isso eu aprendi outras coisas que eu pude praticar no negócio para que ele desse certo então eu acho que o Diego ele não precisa pensar assim eu vou perder tempo mas se eu tiver algo que eu posso aprender com aquele estudo com aquela faculdade ou com aquele curso eu devo aproveitar essa oportunidade então eu fiquei um pouco entre as opiniões mas eu acho que olhar dessa forma um pouco mais pragmática vai ser mais fácil para ele extrair o que de melhor ele pode extrair num curso ou numa eventual pós-graduação depois se ele se formar e por aí afora então eu acho que é por aí então até o Diego ele fala aqui num ponto que me chamou bastante atenção na pergunta a pergunta é que ponto é viável é viável investir numa faculdade que existe dinheiro principalmente tempo quer dizer Alex você não acha que ele pode aproveitar esse tempo quer dizer sei lá network a gente até falou com você agora há pouco sobre esse assunto em outro programa em outra gravação mas será que ele não poderia aproveitar esse tempo que ele está falando que era simplesmente jogado como se ele não pudesse aproveitar ele de outra forma eu me lembro que em um determinado período enquanto eu estudava e isso já eram os tempos finais encerrando ali a faculdade e eu observando que eu já estava tendo muito êxito na verdade chegou o ponto em que a faculdade começou a atrapalhar os meus negócios então nesse cenário eu vou muito com a opinião dos colegas eu me lembro certa vez que eu liguei para um amigo meu que eu considero meu mentor e eu disse para ele como o Diego gentilmente compartilhou com ele eu desabafei com ele eu falei o seguinte a impressão que eu tenho é essa então ele disse o seguinte termine a universidade e se mesmo que você não vai exercer a farmácia e bioquímica para hoje e para não sabemos o futuro mas se hoje você não usa mas se o período em que você estudou e lá esteve e você descobriu algo em que você é bom em que você ama fazer e está dando certo então essa universidade seja qual curso for ela está cumprindo muito bem o seu papel e esse meu mentor é um professor universitário mora nos Estados Unidos então aquilo também me ajudou me consolou me ajudou a ver que não precisamos ser radicais ou um ou outro por que não os dois por que não a visão de abundância e de aí o desafio dele como empreendedor e um possível universitário é de ser um bom líder gerir bem o seu tempo seus recursos aqueles que estão junto no negócio o desafio dele como de todo empreendedor fazer mais com menos então bacana então para a gente finalizar aqui uma mensagem final para o Diego Andréia o que você acha então para sair do muro de vez e falar ele vai para a faculdade continua os negócios ou ele tem que realmente começar a pensar apenas se dedicar eu acho que o Alex ele levantou um ponto interessante cuidado com as falsas dicotomias quer dizer a vida não é o isso ou aquilo ele pode eventualmente se organizar e fazer as duas coisas simultaneamente eu acho que seria o melhor caminho então Conrado você concorda? eu também acho eu acho que ele não precisa achar que a faculdade é uma coisa horrível e que vai só atrasar a vida dele eu acho que essa percepção ela é perigosa a gente tem que entender que o país onde nós vivemos as oportunidades para muitas pessoas elas vêm realmente da graduação do ensino da especialização principalmente independentemente se isso vai ser no nível de graduação técnico enfim essa realidade é a realidade do nosso país agora ele já é um empreendedor ele vai continuar acreditando no seu negócio e colocando energia naquilo porque é assim que ele é o empreendedor ele é assim agora se ele pode buscar algo que ele não sabe em algum local para melhorar essa energia canalizada para o seu empreendimento eu acho que ele tem que fazer isso então ele só vai saber se ele experimentar então muitas vezes ele acha que ah é perda de tempo mas como é que eu sei se é perda de tempo se eu ainda não experimentei é bom lembrar que essas histórias para a gente não se alongar dessas pessoas bem sucedidas que você mesmo falou e muitas delas aqui no Brasil também a maioria deles experimentou um pouquinho quer dizer chegou a fazer olhou conversou foi até lá conheceu um professor ou outro uma disciplina acabou sendo uma consequência exatamente aí percebeu que não realmente eu dentro desse ambiente não vou me adaptar mas eu experimentei eu tentei eu acho que isso para o Diego é fundamental então eu acho que vale sim fazer porque pode agregar muito para ele e ele vai com certeza sair mais forte do que ele entrou eu acho que esse é o principal não é perda de tempo isso é o mais importante queria só fazer uma observação aproveitando o ponto que o Navarro tocou que é o seguinte essas pessoas que a gente usa como exemplo que saíram das escolas realmente eu não tinha mencionado isso quando eu falei eles estudaram um pouco eles não completaram o curso mas eles entraram na faculdade e a maioria deles pega Steve Jobs o Bill Gates eles entraram em escolas de elite de elite bom então assim escolas que não é fácil de entrar quer dizer eles passaram por um processo de biografia quer dizer eles são pessoas excepcionais independente de terem se formado porque eles entraram em escolas que exigem uma performance excepcional então é mais um motivo pelo qual a gente não pode se inspirar nessas pessoas dessa forma simples e superficial o sujeito não estudou então não é necessário quer dizer eles já eram pessoas brilhantes tanto que entraram em escolas que exigem uma pontuação uma performance de pessoas brilhantes ou quase isso quer dizer nem sempre as coisas são tão perfeitas assim então às vezes tomar cuidado nem tudo é tão fácil quanto parece exatamente então chegamos mais uma vez pessoal no final do nosso programa topmana e agradecer a participação dos nossos amigos principalmente ao nosso querido amigo Alex que mais uma vez contribui com seus conhecimentos de liderança e empreendedorismo e faça como o nosso amigo Diego e encaminhe para o topmana as suas dúvidas e nós teremos todo o prazer em colocá-los aqui dentro do nosso programa e você sabe como fazer isso através das nossas redes sociais no facebook e no twitter todos como arroba topmana em tv então mais uma vez agradecemos a participação de vocês e por nos assistir até agora até a próxima e aí